Olá pessoal, muitas pessoas me falam, ah, eu preciso abrir uma empresa para poder fazer investimentos imobiliários aí na Flórida? E a gente acaba recomendando que sim, que abra uma empresa para poder, essa empresa, comprar o imóvel. Mas muita gente fala, meu Deus, abertura de empresa, maior burocracia aqui no Brasil, como que é aqui? E para isso eu trouxe hoje a Carol Larson, continuando a nossa série de vídeos, né, Carol da Larson Accounting, para explicar um pouquinho para vocês como funciona esse processo, como é que é a abertura de empresa. Muito simples. Todo mundo quando chega no meu escritório também chega dizendo, olha, me falaram que eu tenho que abrir uma empresa, mas eu não quero abrir uma empresa. Dá medo, né? Sim, porque está todo mundo acostumado com aquela burocracia do Brasil, um mês, dois meses para abrir, e o pior de tudo no Brasil é fechar uma empresa. Nossa, nem falo, é. Bom, aqui nos Estados Unidos para abrir uma empresa, até alguns meses atrás eu consegui abrir em 24, 48 horas. Mas devido a um furacão, né, que nós esperamos chegar e acabou não vindo, o órgão responsável pela abertura das empresas ficou fechado por alguns dias. Então causou um grande atraso no processo de abertura. Então hoje, para abrir uma empresa, Rô, mais ou menos de 15 a 20 dias, tá? E o que que precisa para a abertura de empresa? De 15 a 20 dias para que a empresa fique pronta, os documentos necessários para a abertura de uma empresa, no caso do estrangeiro, passaporte, cópia da frente do passaporte ali onde tem a identificação, não é necessário nem a cópia do visto, a pessoa tem que ter um endereço aqui nos Estados Unidos, nome para a empresa, para que a gente possa fazer a averiguação de disponibilidade, e o nome dos proprietários. E é óbvio, aquela conversa prévia que nós temos que ter para indicar a melhor estrutura. Então o processo de abertura é bem simples, fechar uma empresa, a empresa tem que estar em dia com todas as obrigações fiscais, tanto junto com a AAS, que é a Receita Federal Americana, quanto junto ao Estado da Flórida. Então não pode estar devendo nada de entrega de declaração e não pode ter nenhuma dívida. Tando com tudo isso em dia, eu fecho uma empresa em 24 horas. Olha só, viu? Não precisa ter medo, preocupação, e realmente é uma forma de você se proteger, né? Sim, principalmente no caso dos não-residentes, né? Sem dúvida alguma, a melhor forma de adquirir um imóvel hoje aqui para os não-residentes é através da pessoa jurídica. E o que é o Tax ID que todo mundo fala? O Tax ID, ele é o CPF para o estrangeiro. Então para nós que somos residentes, nós temos o Social Security. Agora, aquelas pessoas que não podem ter o Social Security, a Receita, ela oferece o Tax ID. Lembrando que ele não é válido para trabalho, ele somente deve ser usado para que o não-residente apresente sua declaração de imposto para a Receita Americana, para o banco, para a criação de crédito, para aplicações de cartões de créditos, para financiamento, enfim. Para tudo aquilo vinculado a fins fiscais, contábeis e aplicações de créditos. E a pessoa abre a empresa que vai ter um equivalente ao CNPJ e vai ter cada sócio tem que ter o Tax ID. O sócio vai ter um Tax ID que é equivalente ao CPF. Entendido. E aí, uma empresa, ela gerando ou não gerando renda, ela precisa fazer imposto de renda ou só se gerar renda? A corporação, independente se ela teve renda ou não, ela é obrigada a apresentar uma declaração. A LLC, ela só é obrigada a apresentar uma declaração caso ela tenha tido algum tipo de receita ou despesa. São dois tipos de empresas. São dois tipos de empresas diferentes. Corporação, LLC. Exato. E quais são as datas de entrega do Imposto de Renda, pessoa física e jurídica? A LLC, ela tem que entregar as declarações até o dia 15 de março. A corporação e as pessoas físicas têm que entregar o imposto até o dia 15 de abril. E a S-Corp tem que entregar o imposto até o dia 15 de março também. Então, você deve estar correndo agora, hein? Bastante. Agora nós estamos gravando isso em março, imagina a correria que deve ser pra você, né? Bastante. Tem alguma outra preocupação que a gente tem que ter? Deixa eu só lembrar uma outra data. Eu falei, dia 15 de abril são os residentes fiscais. Os não residentes, eles têm até o dia 15 de junho pra entregar as declarações. Então, eles têm um tempinho adicional. Então, a maioria que são vocês, né? Que estamos assistindo, que são não residentes até o dia 15 de junho. Então, dá tempo de você trabalhar com esse pessoal também. Dá tempo, sim. Uma outra coisa importante pra você falar, por exemplo, o operating agreement, né? Que é o... Contrato social da empresa. Isso. Me explica um pouco quais são as variantes e o que precisa ter de preocupação em relação a isso. O contrato social da empresa, ele é muito padrão aqui nos Estados Unidos. Ele não pode fugir muito das regras do Estado. Porque se você começar a criar muitas cláusulas adicionais, ele deixa de ter validade. Então, é muito importante que, caso você tenha um contrato social, caso você abra uma empresa na internet, o que é muito comum algumas pessoas fazerem isso, que você consulte um profissional qualificado, um advogado, pra que ele faça a revisão do seu contrato social. Mas é lá que vai ter também definições, quem assina pela empresa, quem não assina. Quem assina, quem é o gestor, quem tem poder de decisão, quem pode comprar, quem pode vender. Era isso que eu queria saber. Isso é muito importante. É muito importante. O LLC Agreement, ele tem que sempre ser revisado por um advogado, por uma pessoa que possa lhe orientar. Porque num momento crucial, como nós já tivemos uma experiência juntas, você pode invalidar um negócio por ter um LLC Agreement mal preparado. Porque esses documentos todos vão ser revisados pelo banco do financiamento, pelo cartório, pra definir quem pode e quem não pode assinar. É muito, muitos detalhes. São vários detalhes. Então é muito importante você ter uma equipe bem preparada pra te assessorar nesses investimentos, pra que isso se torne uma coisa segura, né? E só lembrando de datas importantes, Rosana. A gente falou das datas dos impostos, que as LLCs e as S-Corps são 15 de março, e as corporações e os indivíduos residentes são 15 de abril, e os não residentes 15 de junho. Lembrando que tem uma outra data bastante importante também, que é o Eno Report, que é agora no final de abril, que é primeiro de maio, último dia. Mas não deixem pra fazer primeiro de maio, porque normalmente o site onde nós fazemos esse recadastramento fica super busy, e às vezes você não consegue fazer. Só pra encerrar, então, o Eno Report é um documento que... Reamastramento de todas as empresas que foram criadas no estado da Flórida. Todos os anos a gente precisa fazer isso. Todos os anos, senão a empresa fica inativa. Não esqueça, e obrigado por terem assistido, se inscrevam no nosso canal, apertem a campainha pra saber as novidades, e Carol, mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada. 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 Obrigada.